Fala aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal PlayerCunt. Se você quer pegar os melhores itens do servidor, pra ir no PVPzinho ali, pegar o seu inimigo e ó... Hã? Papá! Fica ligado aqui nesse vídeo, que eu estarei trazendo pra você os melhores alvos aí no sorteio da live de domingo. Sabe o que você não pode fazer? É ficar aí de braço cruzado, não deixar o like, esperando o seu alvozinho que é do céu. Vem comigo! É isso aí pessoal, neste final de semana, dia 18, acima. Às 13 horas da tarde, eu, PlayerCunt, estarei juntamente com a staff do Mooros, fazendo alguns sorteios em live. Live aqui no canal PlayerCunt. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva logo aqui no canal, deixa já o sininho das notificações ativadas e vem pra live de domingo, onde estaremos sorteando pra você que já joga o Mooros, desde a temporada passada, quem tá começando agora. E você que ainda não baixou o Mooros, o link tá aqui na descrição do vídeo, no site, onde você pode tá realizando o download. Também o link do grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e tirar todas as suas dúvidas. Me chama lá, chama o pessoal aí, entra pra alguma guild, faz uma PTzinha, vem o Pavo e pro Mooros. Quero tá demonstrando pra você aqui agora, mostrando aí os itens. Cara, o Edemio foi bem generoso dessa vez, me deu bastante item pra sortear. Eu quero sortear tudo em live. E eu desejo pra você já deixar boa sorte. Se você é um cara de sortear ou não, deixa aqui nos comentários se você vai participar. Eu conto com a sua presença no domingo. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui... Foram três baús de itens, né? Tem aqui o Ladderzinho, duas Swordzinhas de BM, Shieldzinho de DL, Shieldzinho de BM. Tem aqui o Alzinho já com todos os adicionais, com tudo upado pra mais 15. Padzinho, Alzinho de SM, segundo tem um Alzinho de MG, Alzinho de Elf, de DL. Todos os options já, tudo no máximo, tudo full. Os Arcos de Elf, na verdade são dois Arcos de Elf, duas Staffs Platina, duas Accepters. E o melhor de tudo, cara, que... Confessar pra você que eu fiquei com inveja de quem vai ganhar esses itens, sabe? Quem... Domingo, quem dera eu poder ficar com essa asa. Cara, ela tá com adicional... Acredito que uma adicional bem rara aqui no servidor. É... Ignora o poder defensivo do oponente em 3%. Pra você ver. E tem três asas... Quatro asas, na verdade. E uma capa de DL. Todos com esse option, né? Que ignora o poder defensivo do oponente em mais 3%. Também tem aí algumas joias que também serão sorteadas. E... Por último... O último baú aqui... Esses Shields. Eu irei estar sorteando todos esses itens aqui domingo em live. E peço pra você que não é inscrito no canal. Se inscreva. Porque é pra falar no chat da live. Tem que ser membro. Então venha pro Mouros. Venha pro canal Play Arcand. Também aqui na descrição eu estarei deixando aí o link do meu Instagram. O Instagram aqui do canal. Peço que você se inscreva lá. E eu quero dizer pra você. Venha. Que essa é uma primeira... Primeira live de sorteios. Eu acredito que virão bem mais lives de sorteio. Essa parceria é uma parceria que vale ouro. Vem pro Mouros. Vem participar dessa live. Venha ser feliz. Venha participar aí desse sorteio. E eu te desejo até já uma boa sorte e até mais.